Olá amigos do canal Frucafé no YouTube, estamos de volta aqui com o Carlão em montanha aqui no Norte do Estado do Rio Santo, Sul da Bahia, para falar da coleta, embalagem e comercialização do mamão. Se você não viu ainda, volte aí há três, quatro, cinco semanas atrás e veja os vídeos 1 e 2 aqui com o Carlão sobre tudo, sobre como ele faz a muda, como é que ele plantou, como é que ele fez a sexagem, a adubação, todo o manejo do mamão, quais culturas que ele está associando com o mamão, tudo está nos vídeos anteriores e nesse vídeo eu vou fechar com chave de ouro falando de pão de coleta e embalagem e comércio. Antes de eu dar a palavra aqui para o Carlão, nosso especialista em mamão, eu gostaria que você, além de deixar perguntas aqui, comentários, você acesse antes esse texto que tem aqui abaixo do vídeo, nesse texto está onde nós gravamos, com quem nós gravamos, os contatos, contatos da Afrocafé para você adquirir mudas, os contatos das plantasonline.com.br para você adquirir mudas no varejo para plantar no seu quintal, as mudas vão chegar na sua casa por transportadora e também acessar aqui os links do nosso curso no Hotmart para você fazer aí o curso se virar um especialista em montar pomada doméstica e ter fruto o ano todo. Carlão, mais uma vez obrigado por essa participação especial aqui no canal, é o nosso terceiro vídeo e esse vídeo eu gostaria que você falasse dessa questão da colheita, né? Porque o mamão plantado no Espírito Santo aqui sul da Bahia, ele tem o destino do mercado interno e exportação, certo? É exportação e mercado interno também, né? O mamão na verdade que vai para o Brasil todo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, o Brasil todo. Nesses mais de 15 anos que você está no mercado de mamão, aqui no extremo norte, aqui você trabalha mais com o Formosa, né? Não, aqui é um polo do Formosa, a variedade de Formosa, que é esse mais graúdo. Pinheiro, aqui em Montanha é a região mais nova, né? É uma região que abrange uns quatro municípios, Pinheiro, Montanha, Pedro Canário, Nova Venecia, uns seis municípios na verdade, mas o mais forte é Pinheiros e Montanha, que é destinado mais a mamão Formosa. Que é o mamão maior, né? É, esse mamão maior. E o Havaí aqui, vamos falar que é 10% do plantio e aí vai, o resto é... Fica mais com a nossa terra ali de Linhares, essa região ali, aqui na Bahia para cima, né? É o Havaí mais o sul da Bahia, Linhares, né? Que planta-se mais a Bahia, aqui mais é a variedade Formosa mesmo. Nesse tempo que você trabalha com mamão, você faz interno e exportação ou faz um mais que o outro? Não, mais é mais, é mercado interno mesmo. Mercado aqui interno mesmo. Você não tem um pack house, assim, uma casa de embalagem completa para exportação. Você fornece para alguns, tem parceria com alguns exportadores e fornece para o mercado interno direto. Positivo, eu não tenho um pack não, na verdade eu só participo da agrícola, plantio e comercialização, vendo o pessoal dos packs e para o mercado em geral, interno. Aqui nesse caso, nós estamos com o pé de mamão Formosa, esse pé de mamão, você falou no último vídeo nosso, que ele tem cerca de 10 meses, né? Tá começando a colher nele, né? Positivo. O que que seria um ponto de colheita ideal? Vamos aqui, para mostrar aqui para o pessoal, o que que você não colheria e eu tô vendo aqui que tem uns mais torto, outro mais, um menor um pouco, outro maior, né? O que que você colheria e quantas vezes por semana você passa colhendo aqui? Não, a colheta, o ponto de colheta é nesse estágio aqui. Eu vou tirar um aqui para vocês verem. Aí ele tá com a listagem, a gente fala uma listagem, né? Com duas faixas, aqui três faixas abertas, é desse aqui para mais. Isso depende, época do ano, tiver um período meio quente, tem que tirar com a listagem mais apagada, para até chegar no destino, ele vai amadurecer. O inverno é mais lento, então? O inverno é mais lento, tem que tirar com a listagem mais aberta para naturalmente mais frio, né? E essa aqui seria a listagem perfeita. No caso do mercado interno, ele quer uma mão mais madura ou mais verde? Não, o mercado interno, como eu te falei, depende da época do ano. Se for uma época quente demais, tirar com a listagem mais apagada até ir para o mercado, ele acaba amadurecendo, né? Embora que vai com câmera fria depois do pack, né? Mas então a listagem perfeita é desse estágio para mais, para menos não. Se você tirar menos listagem que isso aqui, o blix não vai ter o blix perfeito como está aqui, entendeu? Certo. Não se faz raleio no mamão, quer dizer, não se elimina a fruta, ele floresce. Tem algum mamão aqui, por exemplo, formato que você não colheria, já deixaria aqui na roça? Não, existe um opcional. Eu não costumo fazer, não. Eu raleio seria esse aqui. Esse mamão é um mamão que não ficou tortinho. Ele é o mesmo saboroso, mesma coisa, só que o mercado não vai porque... Eu acho ele até mais saboroso, ele tem menos semente, mais positivo. Mas é questão de, olha aí, isso aqui que... Poderia ralear isso aqui, né? No caso, tirar, fazer um raleio. Mas eu opto para não fazer. Se você tirar esse mamão aqui, vai causar, talvez, o crescimento maior dos frutos vizinhos, vizinho a ele que estava, e talvez vai passar do... Como eu falo assim... O calibre vai ficar muito graúdo e o mercado, às vezes, não aceita. O mamão padrão é esse mamão aqui, ó. Sim. Mamão de um quilo e duzentas. Só lembrando que você tem uma equipe que colhe, é a sua equipe, né? É, a equipe do produtor, no caso, ele vai fazer a colheta e botar na carretinha e ir para o galpão. Do galpão, os embaladores são já da parte do cara que compra a fruta. Ok. Para garantir a embalagem lá, perfeito. Perfeito do jeito dele. Bora lá, então? Vamos lá. Carlão, você falou na roça que quem embala esse mamão que está indo aqui é o comprador, né? Esse comprador é de onde e para onde ele está levando esse mamão? Esse comprador, na verdade, é um atravessador, né? Essa carga, por exemplo, ela está indo para a grande Porto Alegre. César de Porto Alegre. É um cara daqui da região que compra e repassa para um varejista lá, né? Um distribuidor lá. Um distribuidor do Serasa. Um distribuidor reembala na embalagem dele, no mínimo, e distribui para o supermercado, para as redes. Isso aqui é um formato de comercialização. De comercialização. Aí, o outro formato é através de pack-in-house, né? Que já tem na região bastante, uns seis a oito packs. Essa colheita do pack é colheita lá na lavoura, dentro do contentor com saco-bolo, ele vai para o pack e prepara no pack. Esse é mais sofisticado, então, a colheita. Não vai direto para o rebote do trator. Não, esse aqui é mais sofisticado. Prepara a fruta melhor, colhe no contentor, na roça, e vai para o pack e prepara no pack e bota em caixa de papelão. O pack tanto faz mercado interno e externo. Tanto faz mercado interno e externo. No caso seu aqui, quantos porcento está indo para esse mercado direto, para o distribuidor, e quanto está indo para o pack-in-house, que é mais especializado? Esse aqui eu estou trabalhando em torno de 70% para o mercado desse tipo de embalagem e 30% para o pack-in-house. O mamão oscila muito o preço? O que faz esse mercado oscilar? Tanto o Formosa quanto o Havaí? Como é que é essa história? É oferta e procura. Hoje está com preço razoável, porque está faltando fruta no Brasil todo, eu acredito. Mas é oferta e procura. Esse aí não tem regia, não. Calor e frio atrapalham também? Interferem? Interferem. No verão ela é uma madureza muito mais rápida, acelera a maduração. Mas a questão de oscilar o preço é oferta e procura. Esse aí nunca vai mudar. Você acha que está entrando amadores ainda nesse mercado de plantio de mamão ou está ficando mais os profissionais? Eu creio que está ficando mais os profissionais. O custo ficou muito caro, tudo difícil. Terras mais difíceis de encontrar, terras favoráveis, que não tenha índice de virose, muito índice de virose. Então, eu creio que está se voltando mais para o profissionalismo. Está entrando pouco os amadores, embora quando dá esses preços altos, antigamente entrava-se muito amadores, hoje está entrando pouco, eu creio. Como o mamão migra muito, você não pode repetir o plantio no mesmo lugar. Então, esse negócio de pegar um pasto, plantar o mamão como cultura inicial, até porque ele enriquece muito solo, muita matéria orgânica, muita correção de solo, e depois vir com a cultura permanente. Isso faz com que o custo do mamão mantenha o mesmo custo como roça monocultura, mas quando ele paga a implantação de uma roça perene. Positivo. Que aí segue o seu faturamento, né? Positivo. Eu acho que na região aqui, 90% das lavouras de mamão vão virar algumas lavouras embaixo. Ou café, ou sitos, como a gente já viu antes, ou um abacate. Sempre vai entrar uma cultura perene embaixo. Ou seja, é uma oportunidade de ganhar pouco ou muito, mas pelo menos é uma porta de entrada para formar outra lavoura. Positivo. Que teria um custo bem baixo de implantação. Seria só a muda, porque a irrigação já está lá, do bastão está lá, né? Sim, sim. Muito bom. Carlão, eu sei que se a gente ficar aqui conversando, nós vamos conversar aqui mais duas semanas sobre mamão e não vamos terminar. Eu sei que nós vamos voltar aqui porque você está preparando uma área, um pasto para implantar mamão e depois o abacate. Positivo. Serão 20... 22 hectares. Então será plantado em 2024. Com certeza nós vamos acompanhar esse processo. Vai ser a primeira rosa de abacate aqui no extremo norte do estado do Rio de Santo, né? Com certeza. E eu acredito que vai ser sucesso também. Com certeza. Quem consegue colher mamão colhe mamão e maracujá e tomate colhe qualquer outra fruta. Qualquer outra cultura ele consegue fazer. Pessoal, se você gostou, compartilha aí com a turma que quer plantar mamão essa infinidade de informação. Os três vídeos aí que o Carlão fez conosco vai ajudar muito você aí a fazer a coisa certa. Não deixe de acessar o Instagram da Frucafé, arroba Frucafé Mudas. Não deixe também de acessar aqui a descrição, onde está aqui todas as informações da empresa do Carlão, da empresa Frucafé, se você quiser adquirir mudas de frutifras, não de mamão, porque nós não trabalhamos com mudas de mamão. Mas nós vamos seguir fazendo essa playlist aí, inclusive, com outras frutas. Nós já fizemos de abacaxi, maracujá, mamão. Vamos fazer também de outras frutas semianuais, porque elas realmente estão virando a porta de entrada para a implantação de outras culturas perentes. Tem também aqui nessa descrição o contato das plantasonline.com.br para você comprar mudas de frutas aí da Frucafé e receber em casa através de transportadora. Se você ainda não adquiriu o nosso curso lá na Hotmart, o curso Seu Pomar, um curso com mais de 70 vídeos, mais de 8 horas de curso para você. Tudo sobre implantação de pomada. Desde o preparo do solo, a questão de mudas, até a colheita. E também muitos documentos falando de maturação. Você pode colher fruto o ano todo no seu quintal, no seu sítio, fazendo esse curso. E também somando aqui aos vídeos do canal, você vai virar um especialista em fruticultura e ainda vai receber um certificado no final do curso. Carlão, mais uma vez. Vamos junto. Três vezes mais. Muito obrigado. Você realmente é especialista em mamão, como tem muita gente nesse estado aqui do Espírito Santo. E com certeza é um campeão, porque é uma cultura que não é fácil, né? Mas é uma fruta maravilhosa e o que nós vamos fazer agora é comer o mamão, né? Com certeza. Para finalizar esse vídeo. E se você gostou do vídeo, deixa aqui sua curtida, se inscreva no canal, toque no sininho para receber aviso de novos vídeos toda quinta-feira, às 9 horas, ou qualquer dia com vídeo especial. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado, Carlão. Bora comer o mamão. Bora. Tchau, cara. Só para dar água na boca, né, galera? Olha a cor dessa fruta. É. Maravilhosa, né? Eita, gente. Olha aqui. Ih, hum. Semente de tudo que é bom. Pois é. Não, não pega lá, o... Psssssssssss... Pssssssssss. Aqui dá 9 casas, não pega não, quer? Isso. Tá ligado aí, hein, quem? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.